Fala meus amigos do Diário Celeste, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo desta quinta-feira não é um vídeo de notícias como a gente faz aí diariamente trazendo o nosso jornal diário com as notícias do Cruzeiro é um vídeo para falar sobre o calendário do Cruzeiro neste mês de janeiro e a gente quis fazer hoje, quinta-feira, porque certamente amanhã na sexta-feira tem grandes chances aí de termos o anúncio do Marquinhos Gabriel e a gente não queria deixar esse vídeo do calendário passar em branco já que temos jogo no sábado, né? então nesse mês de janeiro a gente só vai ter jogo pelo Campeonato Mineiro mas apesar de ser o primeiro mês do ano a gente vai ter bastante jogos serão jogos no final de semana, no meio de semana, final de semana, meio de semana vai ser aquela correria que a gente já está acostumado nesse futebol brasileiro e a gente já começa, como a gente disse, com um jogo neste sábado contra o Guarani o jogo acontece às quatro e meia, então um horário diferente para um sábado, né? e a gente já enfrenta o Guarani na estreia do Campeonato Mineiro e na sequência a gente tem pela frente a equipe da Patrocinense na quarta-feira, às 21h30, o jogo acontece no dia 23, já na próxima quarta-feira esse jogo vai ser o primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão e na sequência, muita gente nem sabe, mas acontece o Clássico contra o Atlético Mineiro já no mês de janeiro, então já no primeiro mês aí a gente vai ter o Clássico contra o Atlético Mineiro também será no Mineirão e já é no outro final de semana sem ser esse que vem agora o próximo, no dia 27, o jogo acontece no Mineirão detalhe, 11h da manhã e outro detalhe muito bacana que tem grande chance desse Clássico acontecer com torcida dividida então a gente pode ver aí um Mineirão 50-50, o que ao meu ver é o que deve acontecer sempre todos os Clássicos deveriam ser assim, infelizmente não são, por vários problemas inclusive problemas com a torcida e seria muito bacana a gente ver o Mineirão 50-50 a gente vai ter aí uma rivalidade muito maior se isso acontecer e vai ser bem bacana e a gente espera que aconteça assim que a gente tiver essa informação se vai ou não ser 50% da torcida do Cruzeiro e 50% da torcida do Atlético, a gente traz essa informação aqui pra você mas tem grandes chances disso acontecer, como a gente disse e depois do Clássico no dia 31, na outra quarta-feira aliás, na outra quinta-feira a gente enfrenta a equipe do Boa Esporte jogo acontece 8 horas, esse jogo também será fora de casa então teremos 4 partidas, 2 em casa e 2 jogando fora de casa então esse aí é o Campeonato Mineiro que já começa muito movimentado o primeiro mês do ano, o primeiro mês no futebol também e já começa a todo vapor, jogo no domingo, jogo no sábado já tem jogo na quarta, quinta então a gente vai ter bastante oportunidades de ver o Cruzeiro em campo pra galera que é do interior, vai ter oportunidades talvez de ver o Cruzeiro jogando na sua cidade também e pra quem for da capital, Belo Horizonte, vai ter oportunidade de rever o Cruzeiro que já deu pra sentir saudades também ver como vai começar aí o ano do Cruzeiro começar a ver como vai ser montado esse time o Mano Menezes deve começar a dar cara a esse time aí porque vai ter algumas alterações devido saídas e também chegadas a gente deve ter alguns anúncios de contratações aí então a gente fica na expectativa de ver os novos reforços e também de ver aí como vai ser o começo do Cruzeiro de 2019 a gente que é o atual campeão mineiro, vencemos no ano passado é um campeonato que não tem tanta importância assim tem mais importância pela rivalidade com o Atlético Mineiro do que pela qualidade do campeonato em si mas é sempre bacana conquistar e a gente fica na torcida pro Cruzeiro fazer uma boa campanha pelo menos nesse campeonato mineiro mas a gente não esquece nunca que o foco total esse ano é Libertadores, Copa do Brasil e uma boa campanha no campeonato brasileiro que é o que a gente espera também então esse foi o nosso vídeo trazendo aí o calendário do Cruzeiro nesse mês de janeiro muito movimentado e a gente espera que comece bem então esse foi o nosso vídeo de hoje se você gostou, deixa o gostei que ajuda muito se inscreva no canal que também nos ajuda demais e comenta aí o que você achou desse mês de janeiro o que você apostaria nesses resultados já dos primeiros jogos de 2019 e tem o clássico pela frente também se quiser riscar o palpite já vai comentando aí deixa sua opinião no vídeo e até a próxima